Brasil O empate já classifica a seleção brasileira Cruzamento, bola pra área, toque de cabeça GOOOOOOOL Rua número 4 Aos 11 minutos do primeiro tempo, bola na área Subiu de cabeça, tirou do tapia, saiu pro abraço É o Brasil rumo à Copa do Mundo da Alemanha, 1x0 Brasil Cacá veio buscar Sem pressa, pisa na bola, olha Tocou meio na roubada pra Roberto Carlos, perdeu o lance Pode ser perigoso o lance chileno Rubio veio pela direita, Juan Chegou, tomou a tentativa do Belen Foi a linha de fundo, fez lá uma graça A galera gostou, ele bateu pra frente E jogou certinho pro Robinho Abertura pra Adriano Ronaldo se mexe, Adriano vai pra cima na marcação A chance do segundo brasileiro, cruzamento Cacá tocou pro meio Robinho, olha o gol GOOOOOOOL É do Brasil É o gol do quadrado mágico De Robinho pra Adriano, de Adriano pro Cacá De Cacá pro Ronaldo De Ronaldo pro Robinho E Robinho pra rede Segura o Brasil que eu quero ver Que beleza Olha os quatro aí, ainda tem Ronaldinho Gaúcho Vai sim, bora Robinho Pra cima deles Robinho Olhou pra direita, não tem ninguém por lá Ronaldinho corre ao lado dele Ele espera Faz a enfiada Pra Adriano Pra Adriano Dá pra bater pro gol Espaço Pé da esquerda Bateu Gol É do Brasil na Copa da Alemanha Brasil A Adriano é o nome dele O imperador Hoje bate na bola Como ninguém no futebol mundial 3 para o Brasil 3 para o Brasil, 0 para o Chile Gol É mais um do Brasil Brasil Adriano, o imperador de cabeça Foi lá no terceiro andar Olha que melhor da bola Grande cabeçador Olhos abertos E a mão no peito do adversário Para o adversário não subir Subiu Meteu a cabeça na bola Sai vibrando muito o Adriano 4 para o Brasil 0 para o Chile Vem bola na área brasileira Aí o cruzamento Corte de cabeça Ricardinho partiu Dá tempo pra mais um gol É o minutinho do mais um gol Lá vem o Brasil Lá vem o Robinho Adriano Capricha Adriano Pela esquerda bateu Gol É o Brasil É o Brasil É o Brasil É o Brasil Pela bomba Pede a bola Carlos Amarilla Que bonito Robinho ali com Adriano É bonito ver o futebol brasileiro É gostoso ver a seleção brasileira jogar Termina Termina a festa do torcedor 5 Brasil 0 Chile Roda aí que eu quero ver O Brasil carimbo Passaporte para a Copa Praça do torcedor Pela É o Brasil É o Brasil